Oi, gente! Estamos de volta! Nova temporada, novos ares, novos convidados. E eu quero convidar vocês pra gente ir cada vez mais fundo e descobrir todas as histórias mais emocionantes, intrigantes, engraçadas de cada um dos convidados que forem se sentar aqui nessa cadeira comigo. Pois bem, está de volta o meu, o seu, o nosso, sem nome pode!